A gente vai trazer dois filhotes de cachorrinhos. Quem que largou os três jogados aqui na sala aqui? Faz o favor de tirar esse negócio aqui agora. Vocês duas. Ai, que gostoso. Olha, pai. Olha, pai. Beleza, tio. Beleza, tia. Meu nome é Rudinei. O meu é Josiane. Tá começando mais uma... Um vídeo aqui no canal. Roda a vinheta. Roda a vinheta. Bom, pessoal. Então, galera, igual tem que falar, igual elas falaram. Igual a galera? Então, galera. Então, galera, o vídeo de hoje... A gente vai fazer uma... Ah, uma surpresa. Uma surpresa para os gêmeos. É. Olha só o que a gente vai aprontar. A gente vai trazer dois filhotes de cachorrinhos. Um cachorrinho e uma cachorrinha, eu acho que é, né? É. Não sei se é cachorro ou cachorrinho, se é assim. Acho que é um casal. E vai dar de presente para elas. Aham. A gente vai buscar dois cachorros. Já pensou isso? Dois? Dois de uma vez só. Que doido que vai ser. Que doido. Então, você fica aqui, assista o vídeo até o final. Até o final. Para você ver qual que é a reação delas. A gente vai filmar um pedaço aqui e depois a hora que a gente pegar os cachorros. Eu não vou gravar os cachorros. Não vai? Não. Eu só vou gravar os cachorros a hora que eu entregar para elas. A hora que eu entregar para elas. Estou ficando no suspense. Vou gravar só a caixinha dos cachorros lá. Então, é isso aí. Assista o vídeo até o final. Me siga no Instagram. O Instagram está aqui embaixo. Eu, Josiane. Ai, esqueci o meu. Arroba. É eu, Josiane? É eu, você e nós. É eu, você e nós. Segue lá. O meu é o Rudinei Alves Oficial. Coloca aí. Sigam eu. Preciso bater 100 mil no Insta, tá bom? Me ajudem, por favor, né gente? Que é isso. Me ajuda, coitadinha. É. E acompanha o vídeo aí que vai ser muito legal. Você vai ver a reação delas ganhando dois cachorros de uma vez só. Não. O problema não vai ser ganhar. O problema é que elas vão cuidar dos cachorros. Como que elas vão cuidar, né? Gente, eles são muito pitiquinhos. Lindinhos, cachorros. Vamos ter que dar a comer, a água, ter que dormir no quadro dela, limpar sujeira. Ih, eu não quero nem ver. Vamos lá pro vídeo. Ainda não pensamos numa coisa. Ah. O gato, a gata. Ih, gente. Será que a gata vai bater deles? Vamos ver. Será que a gata vai gostar deles? Eu acho que não, porque ela é muito ciumenta. Ah, e já faz o seguinte. Você que vai estar começando a assistir esse vídeo aí, bota lá nos comentários. Já começa a dar nome pra esses cachorros. Verdade, a gente precisa dar nome pra eles. Verdade. Quem a gente achar o nome mais legal lá, a gente vai comentar e colocar no outro vídeo, no próximo vídeo que vai ter com os cachorrinhos, quem foi o nome escolhido. E você vai poder assistir aí se foi o seu nome ou não, tá bom? Verdade. Então comentem bastante no vídeo lá. O nome dos cachorros. É uma menina e um menino. Então vocês comentem dois nomes pros cachorrinhos aí, pra gente colocar neles, que eles não têm nome ainda. Tá bom? Fique com a gente então. E vamos lá. Beijo. Até daqui a pouco. Pessoal, a gente voltou aqui. Chegamos em casa. Chegamos em casa. E eles estão aqui, ó. Pega eles. Vamos colocá-los lá no sofá. Eu tenho medo. Cuidado. Ela tinha que esconder eles, né? Esconder? Então tá, bota em cima do tapete ali que eu vou arrumar uma, alguma coisa pra cobrir. Toalha. Não, mais lá, mais lá, mais pra lá. E eu vou deixar o celular aqui filmando, esquendido delas. Pra nós ver a reação delas. Só um pouquinho aí, gente, né? Lá, vocês estão vendo eles lá, ó? Vai cobrir assim. Vai lá, vai cobrir, cobre eles. Pronto. Agora senta aí, mãe. Senta aí. Senta lá. Vamos chamar elas? Não, vai chamar dando bronca nelas. Botar uma bronca nelas. E você? Por que que tá com a séria? O que é isso aqui? Manoel, colhe. Faz favor aqui agora. Rápido. As duas aqui agora. Quem que largou esse trem jogado aqui na sala, aqui? Quem? Ah, elas lavam tudo jogado. Cara, toda vez, ó, arruma, arruma, arruma. Quando você larga esse trem jogado aqui? O que tem? Isso aqui, ó. Quem largou isso aqui jogado? Não. Faz favor tirar esse negócio aqui agora. Vocês duas. O que que é isso? Não. Eu não sei o que é, gente. Pra quem que largou chega em casa desse negócio aí? Para. Meu Deus. O que que é isso? Quem que largou jogado isso aí? Quem que largou jogado? O que que é isso aí? Meu Deus. Ele tá mamando meu dedo. É, ela tá com vontade de mamar. Esse que é ele? É ele, né? Esse é ele. Olha isso. Olha lá pro vídeo que a gente tá gravando. A surpresa pra vocês. E aí que a gente colocou lá no vídeo, no começo, que é pro pessoal comentar o nome deles. Gente. Que, é nosso? É. Com sério? Com sério. Com vocês cuidados. Mas eles vão ficar de verdade com a gente. Ela quer mamar. Ela quer mamar. E ela não larga do dedo. Mostra elas, mostra eles. Mostra eles lá na câmera. Pera, é uma menina e um menino? É uma menina e um menino. Essa é a menina, gente. A menina é minha. Ai, que gostoso. Olha, pai. Olha, pai. Na verdade, é o da Emanuele. Então, pede pro pessoal comentar o nomezinho pra eles lá. Pra ele e pra ela. É uma menina e um menino. O Camário e a Maria. Pera, tem. Ai, meu Deus. A Vanda e o Cosmo. Vanda e o Cosmo. Vamos, Nicole, colocar a Vanda e o Cosmo. Cosme e o Damião. Não, é dos padrinhos mágicos. Ai, tá mamada também, mãe. É dos padrinhos mágicos e o Cosmo. Seu pai tá perguntando se vocês gostaram. Nossa, não gostei. Não gostei. Tira do meu sofá. Não. Tira do meu sofá. Ai, ai. Solta pelo já desse tamanho. Desse tamanho aqui o meu sofá já. E é pelo pequenininho. Olha isso. Eles nem andam direito, gente. Vamos, deixa o pacotecer. Não fica no calo. Ai, tá bom. Vai, professor. Porque é mamar. Ai, mãe. É ele que fica. Ai, meu Deus. Eu não amo o menino. De quem que é quem aí agora? A menina é minha, porque eu peguei a peleira. Só que, amor, agora se conta os detalhes pra elas, o que vai acontecer nessa casa, se elas não limpar a sujeira, não tratar. A mãe vai limpar a sujeira. E a mãe deles, eu não. Eu não. Eu não gosto do bicho. Se não limpar, eles vão embora. Sim. Se vocês não limpar a sujeirinha deles, eles vão voltar embora. Eu vou limpar tudo. Vou limpar. Dá comida, água. Já tem que conseguir. Meu Deus. O que você quer? Eu vou dar comida, eu vou dar água. Tá com fome. Olha lá, procurando teta. Então vai lá, termina o vídeo aí. Fala que vocês gostaram. Ai, olha isso. Eu filmo eles de partinho. Agora dá a câmera pra elas que elas assumem daqui pra frente. É pro nosso canal também? É pro seu canal, que a gente tá gravando a surpresa pra vocês. Termina o vídeo de vocês mesmo que nós fizemos. atrasado. Gente. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. O que você acha? Não, eles vão escolher. Eles vão escolher. Pede pra galera comentar lá. Galera, comente aí. O nome pra nossa menininha e o nosso menininho. Gente, eles são muito pequenininhos. Ai, gente. Que pequenininha mais linda. Olha isso, gente. Que pequenininha mais linda. Ai, meu Deus. Gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like de vocês. Olha lá. Fala pra eles. Deixar o like. Seguir a gente no Instagram. Se inscreve no canal. Se inscreve no meu nome pra vocês. Se inscreve no canal. E fala que você tá sem nome. Você tem que ter um nomezinho. Se inscreve no canal. E me segue no meu Instagram. Ai, meu Deus. Ai, o Flash tá muito perto. Vai do meu nome com ele. É um beagle, mãe? É. É um beagle. Tchau. Obrigada. Falou bigada. Obrigada. Obrigada por ter me dado pras mães mais legais do mundo. Você vai cuidar demais desse beaglezinho.